Somos feitos de gente que transforma. Transforma o trabalho do campo em comida na mesa e riqueza para um país inteiro. Que faz da União a força para crescer e chegar cada vez mais longe. Que usa a inovação e a tecnologia para construir um mundo mais próspero e sustentável. Agora, vamos transformar o futuro do agro. Transforma Agro. De 19 a 24 de setembro, no Centro de Eventos e Centro Agropecuário de Ponta Grossa. Realização, Prefeitura de Ponta Grossa e Rede Paraná Tecnologia e Metrologia. Obrigado.